Bom dia, bom dia gente, Carlos Neier aqui. Eu estava escutando uma palestra do Rosento, aquele psicólogo, e ele falou assim, imagine que hoje está tão difícil as coisas que a gente não consegue nem ter coragem de cantar aquela música Oração de São Francisco. Porque como é que tu vai pedir para Deus para ser luz nas trevas de alguém? Ou para levar o amor onde houver ódio? Está difícil? Porque se tu não tem o amor dentro de ti, se tu não te ama, se tu não crê que tu é um milagre, como é que tu vai? É até constrangedor pedir em oração para ser luz nas trevas do teu próximo. E tu teria condições e teu coração realmente está limpo o suficiente para pedir a Deus conforme pede a oração de São Francisco? Prestem atenção na letra. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz Onde houver ódio que eu leve o amor Onde houver ofensas que eu leve o perdão Onde houver discórdia que eu leve a união Onde houver dúvida que eu leve a fé Onde houver erro que eu leve a verdade Onde houver desespero que eu leve a esperança Onde houver tristeza que eu leve a alegria Onde houver trevas que eu leve a luz Ó mestre, fazei que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é dano que se recebe É perdoando que se é perdoado É poder que se vive Para a vida eterna Ó mestre, fazei que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é dano que se recebe É perdoando que se é perdoado É por favor É por favor Que se vive Para a vida eterna Compreender que ser amado